O Dinei, na minha época não, pelo amor de Deus, né, se fosse, vai você. Vamos ver essa bola, já se mandou pra jogar no Biel, Biel dominou, trabalhou com o Diego Souza, ajeitou, bateu pro gol! Gol! Tocou de pé direito por todos os ângulos pra você curtir as novidades, hein? Joga Giovani, acelerou, já saiu do primeiro, Giovani, traz a bola pra direita, funcionou, tem a chance, Bruno José, puxou pro pé esquerdo, teve o desvio. Trabalha com o Bitello, passa por dentro pra receber o Diego Souza, também tava por lá o Biel. Vila Sante vem, recuperação da equipe do Grêmio com o Bitello, chega pé direito, bateu pro gol, bateu quente pra Konzinski, e lá fazer a defesa, dá um soco na bola. Giovani, Bruno, passa a pé da direita, levanta a cabeça, vem cruzamento, vem bola pra área, vale em cima, soltou, a bola sobrou, tem a chance, o Mugri! Diego Souza, tá ali, sempre há perigo, arbitrário, autoriza, Diego, pé direito, uma, pum! A inversão pra direita, quem recebe é o Bruno José, já saiu do primeiro, partiu o Bruno, encostou pra jogar o Júlio César, Bruno preferiu fazer o individual. Joga na área, vem a chance, tem defesa, tem rebote! Nooo! Última defesa do Breno, você vê de novo, jogada pela direita do Bruno, o cruzamento do jeito que veio, o Rodrigo Andrade, a queima roupa. Tentativa do Bitello, tenta fazer a finta, tenta progredir, não consegue em cima dele, cortou o Diogo Matheus. Vem lançamento, vem bola longa pro Bruno José, olha o Bruno, investiu, chegou, trabalhou na área, rolou pro Júlio! Breno! Se posiciona ali o Lucas Silva, o Bitello preferiu fazer a inversão, boa, bola, joga pro Garçom do time, pro Nicola, chegou, calibrou pro Diego Souza! Goal! O Garçom voltou, o Nicola é um verdadeiro Garçom, que bola do Bitello pra ele, o Lucas Silva nem... Vem jogada ensaiada, Giovani Augusto tá de frente, preferiu passar, passou errado. De graça pro Bitello, Bitello trabalha com o Biel, ih, rapaz, o Biel já deixou o Rodrigo Andrade na saudade, partiu o Biel, partiu o Biel, trabalhou com ele, e esta em defesa do goleiro, chega pra brilhar o Konslinski! Pela qualidade técnica, a gente conhece que o Benítez tem muito, mas como vai você? Vamos ver essa bola pro Nicola, invadiu o pé esquerdo do Nicola! Da defesa, a cobrança, é do Nicola, pé esquerdo na bola, bola viajando, subiu o Diego Souza! Um, dois, três, Diego Souza! Coraçãozinho, aponta pro céu, subiu de cabeção, subiu muito, subiu muito pra fazer você ver de novo! Em três rodadas, tá somando apenas um ponto, vem cruzamento o Diogo, vem bola pra área, que defesaça do Breno! E aí